Chama no briseiro Chama no briseiro Chama no briseiro Eu também não tô, é o mundo do raqueiro E da vida tão é bom, que raqueira tão é melhor R��고 na cadiga, roubou nessa forró Eu também não tô, é a mulherada Só dançando funsiro Eu também não tô, é o mundo do raqueiro Eu também não tô, é o mundo do raqueiro O boi da boleirada, só dançando o friseiro Vão também do pão, é o mundo do roqueiro Chama! E abração, meus parceiros Meus parceiros, faz o apoio Meu parceiro da nuvem, o forrozeiro E o forrozão, o pai, chegou Esse só morar Grande abração, muito morar Chama no friseiro Chama no friseiro Mildo Moreno O encanto do forro Eu fui para o forro O meu amigo Zé E lá eu encontrei A minha ex-mulher Ela tava beba no meio do salão Os caras aproveitando Só passando a mão Eu fui para o forro O meu amigo Zé E lá eu encontrei A minha ex-mulher Ela tava beba no meio do salão Os caras aproveitando Só passando a mão Mas que vergonha Zé Mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão Na minha ex-mulher Mas que vergonha Zé Mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão Na minha ex-mulher Mas que vergonhas é, mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Mas que vergonhas é, mas que vergonhas é Todo mundo tá passando a mão da minha ex-mulher Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulhão Ela tava beba no meio do salão Os cara aproveitando, só passando a mão Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulhão Ela tava beba no meio do salão Os cara aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão Meu nome é ex-mulhé, mas que vergonha Zé, mas que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha ex-mulhé Chama! Vindo para ela! Aui! Repetornou! Atação pra toda a galera aqui do Rio Verde Mundo Morena Nas redes sociais Chama! Chama! O parceiro da Rambo Grego Grande abraço E o parceiro Rambo Sucesso 2 Alô galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal E aí Milton Moreno O encanto do forró Eita porra Ei galera meu tomore não chegou Ei galera meu tomore não chegou Ei galera meu tomore não chegou Trazendo a pesadinha se eu tô falando de amor Tem a nova dança que você vai aprender Me tomore me ensinar e você vai ter que fazer Tem a nova dança que você vai aprender Me tomore me ensinar e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, 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 dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Show! R.E. Gravações Gravando tudo Ao fim Abraçando o parceiro Ei, parceiro Vamos tocar Lá na Baixada do São Pista Ei, parceiro Danilo Forrazê também Ei, galera meu tomore não chegou Ei, galera meu tomore não chegou Ei, galera meu tomore não chegou Trazendo a pesadinha se eu tô falando de amor Ei, galera meu tomore não chegou Ei, galera meu tomore não chegou Ei, galera meu tomore não chegou Trazendo a pesadinha se eu tô falando de amor Ei, a nova dança que você vai aprender E o tomore não ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Chama, ei, chama do parceiro Ei, ei, não confunda não Ei, ei, é, dá bom dia, viu Ei, repete ali não Amea só pra toda a galera Sofão, Tocatins, Bahia, Maranhão, Ceará Eita porra Milton Moreno Cult tandando faridão E olha ela A meia deh Olha ela Öyle o palasque do que pode dançar na favela E olha ela E espanchando sedição Esperando 할 Roca, cauda, 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 ca E olha ela, e olha ela Vida de papazinho veio dançar na pravela E olha ela, isso é chão, isso é lição É só na sala e vaga pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Vida de papazinho veio dançar na pravela E olha ela, isso é chão, isso é lição É só dançar e vaga pra curtir meu paredão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Mexendo, quebrado, vai descendo até o chão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Ela bate, roubando o paredão Mexendo, quebrado, vai descendo até o chão Chão, 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 pisei Vida de papazinho veio dançar na pravela Vida de papazinho veio dançar na pravela Vida de papazinho veio dançar na pravela Milton Moreno O Encanto do Forró Sextou, 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 sextou Sextou, sextou, eu sei E aqui por sextou tu vai acertar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E aqui por sextou tu vai acertar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E aqui por sextou tu vai acertar mais uma vez Vamos ao episódio É o episódio do Enigo No livro Ao livro Repetor no Pois vim, chum Hoje é sexta-feira, o dia é de Torra Salario Da vinte pra valpariga, fuma-cigarro ao contrário Sai muda, muda mesmo, assに Cabelaと Mel Andava, for doblar espan mirror, acupre no motel Hoje é sexta-feira, o dia é de Torra Salario Da vinte pra valpariga, fuma-cigarro ao contrário Sai muda, muda mesmo, assに Cabelaと Mel Andava, for doblar espan路, acupre no motel Sextou, 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 eu sei E aqui do sexto, eu vou acertar mais um ao dois Sextou, 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 eu sei E aqui do sexto, eu vou acertar mais um ao dois Sextou, 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 eu sei E aqui do sexto, eu vou acertar mais um ao dois Sextou, 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 eu sei E aqui do sexto, eu vou acertar mais um ao dois Chama o Rodrigão Olha o piseiro, bora pra calar o seu pão Galera do Bahia, vamos piseiro, pode atir Abração meu parceiro, Paulo Vieira, Rio de Janeiro Meu Jardim das Nações, esse samurão Olha papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Chama do piseiro, galera, custa de ouvir Mildon Moreno, o encanto do forró Papai me empresta o carro, eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego, você me desce Olha papai me empresta o carro, eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa É cinco da manhã, papai já me ligou Alô meu filho, onde foi que doentou Só cinco da manhã, papai já me ligou Alô meu filho, onde foi que doentou Papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Chama do piseiro, galera, custa de ouvir Aé cachaça pra todo lado, me desculpa, eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Olha papai me empresta o carro, eu vejo a namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Não sei cor da manhã, papai já me ligou Alô meu filho, onde foi que doentou Só cinco da manhã, papai já me ligou Alô meu filho, onde foi que doentou Papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai me vem, vou com garrafamento É cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai me vem, vou com garrafamento E a caixa está pra todo lado E desculpa, só na merda Chama no piseiro Mildo Maré Alguém É tudo ao vivo, tudo ao vivo RM Gravações E semana Respeito, moça O que você fez me ouvir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei um apitar pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Vem por sete horas e eu sou mais de onze Eu sei que não tem você passar A porta amarela tá que eu a reconheci de longe Diz Letícia, Letícia Aonde você vai daquele modo taxista? 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 É tudo ao vivo, é renovação Vamos no piso, repete o nome M.E.M.U. do Marroquê Porque você foi ilusinho, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, eu tenho um apitar pra gente no mar Tô aqui esperando aqui no par, mas com 7 horas já são mais de 11 Pensa que eu não vi você passar, a moto amarela é tatuagem Quero ver que eu sou, você vai comigo assim, ó, diz Letícia, quero rir, pra onde você vai o quê? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia, Letícia, pra onde você vai naquele moto taxista Letícia, Letícia, pra onde você vai naquele moto taxista M.E.M.U. do Marroquê É tudo ao vivo, hein? Em São Paulo, hein? É tudo ao vivo, hein? É tudo ao vivo, hein? M.E.M.U. do Marroquê 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 E a mulher respeita, a minha irmã sou fã A minha rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Chupa, roligão É rapariga É rapariga, meu filho Eu mando um pizê MM Repertador Chama, meu pizê 2.021 Abraça meu parceiro A minha cortina Mil morena Chama, meu pizê Milton Moreno O encanto do forró Eita porra Chama, meu pizê Chama, meu pizê Bruno Moreno Ao rio Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Até o amanhecer Chama, roligão Vai rolar na cama Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Chama, roligão R.M. Coração Arramo tudo Ao vivo Respeito, moço Luta, mora R.M. Coração R.M. Coração R.M. Coração R.M. Coração R.M. Coração R.M. Coração